É, já é 19h30, falta uma hora ainda e já se encontra praticamente lotado o Nilson Nelson aqui. E aqui nós vamos assistir um show, um concerto do rei Roberto Carlos. Eu acho que, com todo o respeito a todos os demais artistas, cantores, cantoras, mas ouvir um Roberto Carlos é um privilégio e estamos aqui, milhares de pessoas vão ter esse privilégio aqui. Vou dar uma voltinha aqui para vocês verem, vou vir aqui também mostrar para os nossos amigos. O rei é aquelas canções que você nunca mais tira do coração e da cabeça. É aquele cantor que veio e veio para fazer sucesso. Começou o primeiro sucesso e até hoje nunca parou de fazer. Viva Roberto Carlos, viva todos aqueles que prestigiam a boa música. Valeu, Roberto.